Sim! Depois de tanto tempo sem trazer qualquer glitchzinho aqui do jogo pra vocês, né? Hoje eu trago um, pessoal. Um antigo, na verdade, mas que eu não tinha comentado com vocês até então e funciona sim, até hoje, no jogo, tá? Eu tenho certeza que você vai se interessar. Cola mais! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, em Assassin's Creed Odyssey, eu trago pra vocês algo muito incrível, né? Que, como eu falei, já existe há um bom tempo. Inclusive, eu já usei em várias lives quando o game saiu. Quem é das antigas vai lembrar disso aí. Mas, como eu falei pra vocês, eu nunca tive interesse em trazer nem nada. Hoje, um maninho inscrito do canal, ele veio me chamar no WhatsApp e me perguntar se era verdade que existia isso aí. Porque ele tinha visto em algum lugar e tal e não tinha entendido, né? Então, legal. Surgiu a oportunidade de fazer o vídeo e eu vou explicar pra vocês. Há tempo, vocês me pedem aí uma build de guerreiro letal e tal. E sim, galera, eu tô montando ela e por esses dias eu vou trazer no canal. Fiquem tranquilos, tá? Mas se você quiser um atalhozinho, sabe? Um meio de conseguir um dano um pouco melhor na classe de guerreiro. E sem perder muito tempo, saca só isso aqui, ó. Entre na loja do jogo e compre este arco, pessoal. Arco de Carneiro Selvagem. Como eu comprei ele há muito tempo, quando o game saiu, eu não lembro, eu não consigo ver aqui o valor dele hoje, tá? Em Helix e tal, pra vocês comprarem. Quem souber, depois já coloca aí nos comentários que eu edito a descrição do vídeo, beleza? Este simples e humilde arco, que ninguém dá nada pra ele. Sim, pessoal. Ele possui um bug. Na verdade, um baita bug, diga-se de passagem, tá? Eu vou mostrar no gameplay, olha só. Essa daqui é uma buildzinha perrenguinha, tá? De guerreiro que eu uso aqui, mas que dá pra ilustrar tranquilamente o que eu quero mostrar. Notem que o meu dano de guerreiro é 147 mil, beleza? Pois bem, agora eu vou acessar o meu inventário de arcos e vou selecionar aquele arco do Carneiro Selvagem. Vejam, pessoal, que se eu escolher esse cara, todo o meu dano de caçador vai desaparecer, primeira coisa, né? Ao menos é o que tá mostrando aqui, beleza? Mas isso é um bug, não vai zerar nada não no final. O meu dano de guerreiro, ele vai diminuir bastante também. Então, por que que eu vou equipar isso aqui? Veja você mesmo. Beleza, meu dano de caçador zerou, né? E o de guerreiro diminuiu como a gente já havia previsto, beleza. Agora, se eu simplesmente sair do meu inventário e entrar novamente, olha só o que acontece. Cacetado, irmão, olha aí. Meu dano de guerreiro, né, foi aumentado de forma estrondosa. Passou de 200 mil, cara. E era o quê? Era 147, vocês se lembram? Olha só. E o meu dano de caçador voltou ao normal, como eu falei pra vocês. Este é o glitch, galera. Este é o bug por trás desse arco. Ele praticamente dobra aí todo o seu dano de guerreiro. E se você tiver uma build mais ou menos, não precisa ser grande coisa não, tá? O resultado pode ser bem interessante, tá? Tá aí até o desafio, né? Vocês que provavelmente aí têm uma build monstro, Coloca esse arco e manda o dano pra gente ver, beleza? Vai ser legal isso aí. Se postarem no Twitter ou Instagram, marca o Liu lá. Como já faz muito tempo, né, que isso tá aqui, eu não acho que a Ubisoft tenha notado ou que ela vá corrigir, tá? Todavia, aproveitem enquanto tá rolando ainda. Só pra registro, eu tô fazendo esse glitch, né, mostrando pra vocês na versão mais recente do jogo pra Playstation 4, tá? Que é a versão 1.5.3, que foi atualizado aí há duas semanas. Se não funcionar com vocês, avisem também no comentário, tá? Galera, é isso. É bem rapidinho mesmo. É só pra vocês não ficarem com dúvidas. Caso vocês vejam algum conteúdo fora, que nem esse maninho que viu, veio falar comigo. Então, ó, tá aqui, tá claro. Este é o glitch, vai te ajudar, vai dobrar o seu dano de guerreiro. E com certeza, você vai querer isso, né? Mas sim, eu sei que vai. Galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Convido vocês a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. O link tá na descrição. Vai ser um prazer encontrar vocês lá também, beleza? Caso não conheça a comunidade Assassin's Creed no Amino, o link também tá aqui. A galera de lá tá te esperando. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho